Vai só trilhar? Sei lá, meu irmão, não sei. Não sei que eu tô querendo passado em todo dia. Porra! Me dá certo comer poeira. Fora! É verdade, a gente vai comer poeira, velho. Ele, Lucas Graciela. Bora! Bora passar! Bora! Toma! 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 Olha, Eves, olha. O Lucas é muito competitivo, velho. Isso é que eu tô querendo passado, a gente vai ter pra comer poeira. Não vai passar, não. Não vão! Não vão! Graciela e você vai ver! Toma poeira, seu fuleiro! Não, não, não. Tem que parar a competição pra poder mijar. Senão eles iam passar pela gente. Pega aí, acabam já. Tchau, caipiranhas! 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 Obrigado.